Galera, é o seguinte, hoje a TVA está na cidade americana e estamos mais uma vez aqui no Flamengo porque hoje é dia de flashback e vocês vão conferir tudo o que rolou nessa noite aqui no Flamengo a partir de agora pra vocês aqui na TVA Celebrate good times, come on Celebrate good times, come on This is your celebration Celebrate good times, come on 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 Celebrate There's a party going on right here A celebration to last throughout the years So bring your good times And your laughter too We gon' celebrate Your party with you Come on now Let's all celebrate And have a good time Good times Galera, é o seguinte, uma das grandes contratações de 2019 para a TVA é a Ana Carla E, bom, a Ana Carla, gente, vai arrebentar, vai fazer muita coisa legal Ana, já está preparada para assumir um desafio grande aí pela frente? Com certeza, Wesley, estou preparadíssima para esse carnaval de 2019, a gente vai arrebentar E olha só, tem muita coisa legal que a gente está programando e preparando para vocês Aquelas matérias zoadas que a gente fazia de antigamente Vai ter, vai rolar A gente vai voltar lá atrás e vamos fazer muita coisa legal E vamos curtir, vamos zoar bastante, né? Com certeza, estamos aí, carnaval 2019 promete Beleza, então, Ana Carla, seja muito bem-vinda à TVA, da Limeira e toda a região Muito obrigada, Wesley Muito obrigada E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto